Lembrando a vocês que quando, em 1994, quando eu fui comprar meu relógio, né, esse vai ser o meu primeiro relógio, fiquei pensando comigo, e fui comprar o relógio, e eu não fui pra comprar um Seiko, eu fui comprar um Citizen, eu queria muito um Promassa, eu queria muito um Eco Drive, né, e cheguei lá, eu não consegui desvencilhar do Seiko, não consegui, porque fala, traia Seiko, né, assim como meu pai me disse que o relógio pra ser bom tem que ser Seiko, se não der, vai no Oriente, ele jamais citava Citizen nesse patamar. E é engraçado porque eu fui pra comprar um Citizen, no final das contas, eu vou ter um Seiko no Anamon, no pulso, e o mais, assim, diferenciado que isso seja, tá? Eu jamais imaginaria que eu iria se tornar representante oficial da marca Seiko, né, inclusive hoje, representante oficial e declarado, porque hoje se entrar no site da Seiko, meu nome tá lá no mapa da Seiko, né, até então não estava e agora está no mapa da Seiko, então isso é uma vitória muito grande pra mim, uma vitória muito grande, depois de quase quatro anos brigando a respeito, querendo essa posição, finalmente reconhecida, reconhecidamente, consegui esse patamar, né. Mas assim, voltando pro Seiko que eu comprei pela primeira vez, não me arrependo, tá? Não me arrependo mesmo, tá? Ainda mais agora, sabendo depois, dizem que quando a gente tá vivendo um momento, a gente não entende as nossas escolhas, mas olhando de hoje pra passado, a gente consegue entender as nossas escolhas, onde é que trouxeram a gente. E é bem difícil isso que aconteceu, né. Se eu tivesse comprado um Citizen, talvez hoje eu não estaria tão contente quando ter comprado um Seiko naquele momento.